As autoridades alemãs detiveram um sírio de 38 anos por alegadamente ter pedido 180 mil euros ao Grupo Estado Islâmico, em troca cometeria vários atentados na Alemanha, França, Bélgica e Holanda, usando viaturas armadilhadas. A tensão ocorreu no sábado, na região de Saarlandes, junto da fronteira com França. De acordo com as autoridades, o homem entrou no país em 2014 e pediu asilo. Nas suas comunicações com contactos ligados ao Daesh, o suspeito ofereceu-se ou sugeriu pintar as viaturas para torná-las semelhantes às da polícia, carregá-las com explosivos, posicioná-las no meio de uma multidão e, em seguida, detoná-las. Os procuradores informaram que o suspeito usou o programa de mensagens encriptadas Telegram para comunicar com militantes do EI na Síria. O homem está detido preventivamente, assumiu a autoria das mensagens, mas negou quaisquer intenções terroristas.